Apoio, hospital auxiliadora, 103 anos de cuidado com a vida, lojas G, a gigante do seu lar, MSCAP, acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVCHD, Todimo, a gente nasceu pra construir, Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade, Van Janelo, aqui seus sonhos ganham um novo lar, Foco Limpe, Rua José, Milca, Cungro Bastos, 801. TVC Agora. Fala, turma, chegando pra mais um TVC Agora nesta quinta-feira, aqui é o estúdio onde tudo acontece. No programa de hoje vamos saber aí sobre a oitava edição da Feira do Peixe, também tem apreensão de drogas, notícias de Campo Grande, Paranaíba, claro, a promoção só anda pé quem quer. Bora, TVC Agora. Bom dia, Israel, bom dia pra toda a nossa audiência, nós vamos falar de foragidos da justiça que foram recapturados. E também vamos falar de golpe, viu? É golpe em cima de golpe aqui em Transagosto, já já eu conto todos os detalhes. Olá, Israel, olá a todos que acompanham o TVC Agora. Neste sábado, o grupo de Capoeira, Atleta do Bem, vai estar realizando um aulão em alusão ao mês das mulheres. Então não sai daí que eu volto com mais informações. Olá, Israel, olá a todos que acompanham o TVC Agora. Já já uma reportagem a respeito de um acidente que aconteceu com o aposentado que acabou se ferindo após a cobertura de um ponto de ônibus desabar. Daqui a pouquinho todos os detalhes. Povo de Três Lagoas, de volta a mais uma edição do TVC Agora, nesta quinta-feira, 16 de março, ao vivo, pela sua TVC HD, canal 13.1. Bom dia. Bom dia, Israel, para você. Bom dia para a nossa audiência do TVC Agora, ao vivo pela Cultura FM. Você já falou que nós estamos? Opa, não, estou aguardando você também falar. Ao vivo pela Cultura FM, 106,5. Um abraço para todos os nossos ouvintes. Obrigado pela sintonia, obrigado pela audiência na TVC HD, na Cultura FM e, claro, o povo da internet. Facebook.com.br JP News MS. Facebook.com.br Cultura TVC. E por lá, já sabe, né? Você aí de casa já sabe. Manda aqui no WhatsApp se você sabe. Diga. Curte. Tá. Comenta. À vontade. Compartilha. Porque é de graça. Marca os amigos. Facebook.com.br JP News MS. Facebook.com.br Cultura TVC. Estamos lá transmitindo a live, a live do sucesso. Exatamente. Agora, aguardando a sua participação, é claro, porque sem a sua participação, nada disso adianta. Então, curta, comente e compartilhe à vontade. Você disse WhatsApp? Claro. Não, deixa eu só fazer um adendo aqui que você falou a live do sucesso. Realmente é uma live do sucesso, porque nós estamos chegando fora do Brasil. Eu tô tentando ser humilde. Chego aqui na humildade. Não, eu também, mas a felicidade. E a nossa concorrência também está ao vivo nesse horário, mas eu não quero aí menosprezar os nossos colegas. Mas aí você chega e fala assim, Israel, estamos ao vivo lá na Bahia. O pessoal tá nos acompanhando. Lá em Sorriso, no Mato Grosso, o pessoal tá nos acompanhando. No interior de São Paulo, está nos acompanhando. No Espírito Santo, está... Pois é. Aí, do nada... Do nada, ontem eu chego com uma mensagem do nosso... Desculpa. Querido Richard. Mas estamos ao vivo em Montevidéu, no Uruguai. Pois é. Um abraço, Richard. Olha, mais uma vez, muito obrigada por entrar em contato com nós. Choveu em Montevidéu, graças a Deus. Sério? Choveu. Que bom, Israel, que notícia boa. Também acompanho a previsão do tempo aí no Uruguai, porque o sul do Brasil, Rio Grande do Sul e boa parte do Uruguai, está sofrendo com a estiagem, diferente de nós, que estamos sofrendo com essa chuva. É verdade, Israel. Chuvarada. Bota. Eu não aguento mais. Bota chuvarada nisso, porque não acabou, não. Tá mofando as coisas lá em casa. Nossa, lá em casa também. Tá mofando. Lá em casa também. Tá achando que é só na sua casa? Não, e o cheiro, porque a gente sai... Nós saímos cedo pra trabalhar, né? Tem que deixar tudo fechado, porque você não sabe qual que é a hora que tá chovendo. Não pode deixar uma janela aberta. Pois é. Chegamos à noite. Manda sua mensagem pra nós, vai. 992344539. Isso mesmo, gente. Tô aguardando as participações de vocês, né? O recadinho. Se tiver aniversariante hoje, também pode mandar aqui pra gente. Pode interagir aqui com o Israel e as notícias que temos aqui no TVC Agora de hoje. Então, fiquem à vontade. Tô numa ressaca menina. Do quê? Dor de cabeça menina do céu. Onde foi aniversário de uma colega minha. Meu Deus. Bebeu todas, né? Meu Deus do céu. O que eu tomei de água? Eu. Eu. Essa sua amiga, na verdade, que você tá falando, tomou água também. Pra cá. Voltamos aqui, na 2. Por favor. Por favor, porque hoje nós temos... Nossa, não. Hoje nós não temos, né? Sorteio. É amanhã. Mas ainda dá tempo de você comprar nas empresas parceiras pra participar da nossa promoção. Só anda a pé quem quer. Afinal de contas, amanhã tem sorteio de 500 reais. Menina. Menino. Dia 17. Jovens, adultos, crianças. Jófens, adultos, melhor idade. Dia 17. Você já olhou na carteira, tá ali, ó. Vendaval. Na conta do banco, só tá a mulher esperando. Não vai pagar? Você não vai pagar? Paga. 500 reais. 500 reais. Se é um alívio, hein? Não, se você fala assim, ah, 100 reais hoje em dia não dá pra nada, né? Não dá? Ajuda, né? Minha filha, dá aqui 100 reais, serve se eu não vou no mercado. Não dá pra nada, ajuda, as coisas estão muito caras, a gente até entende, mas... 500. 500. E para participar é muito fácil. Muito fácil. Cadê o QR Code? Coloca o QR Code aqui pra nós, por favor, diretor. Coloca aqui da promoção só anda a pé quem. Olha aqui ele aqui. Só anda a pé quem. Isso, esse. Esse mesmo. Muito obrigada, diretor. Obrigado, viu, Matheus. O senhor tá sendo muito gentil no dia de hoje. Basta apontar a sua câmera, do seu celular, pra esse bonito aqui que tá na sua tela. Vai aparecer um linkzinho aí na tela. Clica, chuchu. Mas clica à vontade, sem medo, tá bom? Pode clicar sem medo. Que vai direcionar pra vocês, pra lista das empresas e lojas participantes. Exatamente. Esse link é direto do nosso portal RCN67, onde lá você encontra todas as empresas parceiras, sabe mais da nossa promoção, né? Todas. Inclusive, falando na promoção, o Israel até nos lembrou ontem, essa será a terceira bicicleta, né? A terceira. A terceira bicicleta dessa promoção. Lembrando que temos cinco. Então só tem mais duas, viu, gente? Só tem mais duas. Então corre. É. Corre. Corre. Ainda hoje, espero o TVC acabar, né? Calma também. Não vai ficar nesses desesperos. Exato. Teve de segunda até hoje pra ir comprar, não comprou. Calma. Assiste o TVC de boinha, aí no sofazão, batendo aquela pratada. Tá com fome, hein, criança? Vai devagar aí, eu tô vendo. Criança pode comer. Ó, criança... Não, eu falo da criança adulta. Ah, entendi, entendi. O bonitão ali, batendo aquela pratada ali. Ah, entendi. Quem vê, pensa que, ó, roçou uns três quarteirões, mas não. Mas, ó, termina de comer de boa, tira aquela sesta, acompanhando o TVC agora, acabou o TVC, aí sim, você vai até o centro, nessas lojas, nessas, faça a sua compra, no ato de pagar, já faça a sua inscrição, já preencha os dados, porque amanhã, aí, ó, amanhã tem, e você já vai estar concorrendo. Aí, depois, não adianta mandar mensagem no WhatsApp, ai, me coloca aí no sorteio. Manda o link. Manda o link. Tá? Vai lá. Ó, mais um recadinho, se você, na correria do dia a dia, a gente acaba esquecendo, mas se você já tá no centro, tá em uma loja, não custa nada perguntar, né? Às vezes você tá na loja, você passa despercebido, não vê a promoção, mas, gente, olha, aqui vocês têm aquela promoção só no da Pé Quem Quer, eu queria participar. Claro, aí você já entra lá no QR Code, que também vai ter lá, já faz seu cadastro, compra na empresa, enfim, já tá tudo certo. Hoje tem TVC na rua. Olha aí, Israel, o pessoal tem participado bastante, viu? Adivinha, Mari, verdade? Pode chutar, pode chutar à vontade. Problemas. Problemas na rua? É. Estacionamento, o pessoal estacionando no lugar errado? Não, não, Mari. Não. Pode chutar o convencional mesmo, que a gente tá acostumado. Buraco, chuva? Não. Alagamento? Não. Adivinha. Vizinhos porcalhões. Ah, também tem. Veja só, veja só. Sabe o que ele faz com os móveis velhos? Joga lá no terreno. Não, joga na rua, na porta da casa. Na rua? É, daqui a pouco eu compro, daqui a pouco eu compro. Porque no TVC agora, desta quinta-feira, você vai saber também. Sim. Três lagoenses somam mais de 170 mil reais em dívidas. Eita. 70 mil é só da Mari, viu, pessoal? Ah, pode ser? Eu concordo. Dívida. Eu nasci ontem, no dia do consumidor. Já tá devendo. Nossa, desde quando eu nasci. Já tem 29 anos. Atenção, porque a oitava edição da Feira do Peixe acontece em abril e o horário foi modificado. Então, ofertas de pescado a preços realmente muito bons, só que o horário foi modificado. Daqui a pouco a gente traz detalhes aí da oitava edição da Feira do Peixe. E olha só, gente. Força Tática aprende drogas aqui em Traslagoas, viu? Não dá sirene. Não, tá cedo. Você tem que chegar com emoção. É polícia. É força Tática. Aí, ó. Não, deixa quieta. Deixa melhor. Ah. Não dá. É o pulseira de prata. E no pulseira de prata, você já sabe, né? Tira essas crianças da sala. Põe as crianças na sala. Põe as crianças na sala pra aprender. Pra aprender de uma vez por todas, pra aí não entrar nesse caminho do mal. Isso mesmo. Que é um caminho que não tem volta. Não. Poucos conseguem. Poucos, minoria. Mas daqui a pouco a gente fala dentro do pulseira de prata. Vem comigo. Play. Start. TVC agora está no ar. Queima de estoque das lojas GE. São vários produtos com até 50% de desconto. Confira. Conjunto com 10 potes de R$19,99 por R$9,99. Caixa organizadora 56 litros, só R$29,99. Espelho Triax 51 por R$1,11 com moldura apenas R$79,99. Loja GE queima o estoque e ainda parcela suas compras em 12 vezes sem juros nos cartões. Loja GE. Ascente do celular. Precisando alugar, vender ou até uma consultoria para imóvel particular ou comercial? Fale agora mesmo com o Van Jamelo. Há mais de 18 anos no setor, oferece todo o atendimento necessário para a sua negociação de forma fácil, rápida e segura. Experiência com financiamento e grande habilidade para resolver documentações imobiliárias. Van Jamelo. Fone Watts 672104-3571. Cresce 3199-MS. Pensou em corretora de imóveis? Pensou em Van Jamelo. Estamos aqui na Garden Flora para anunciar que a loja está repleta de novidades desse Dia Internacional das Mulheres. Não é mesmo, Sofia? É isso mesmo, Maria Eduarda. Aqui na Garden Flora você encontra sete de café da manhã, sete de chocolate, orquídeas, rosas e muito mais. Além dos contos que você só encontra aqui. Não é mesmo, Maria Eduarda? Isso mesmo, pessoal. A gente aceita cartão, pix e dinheiro. Isso mesmo. Então você já sabe. Vem pra Garden Flora! Você quer comprar produtos de limpeza com qualidade e preço baixo pra sua casa, comércio ou indústria? Vem pra Foco Limpe. Aqui você encontra produtos com máxima qualidade para limpeza em geral, higiene pessoal, automotiva, tratamento de pisos e piscinas, cozinhas e lavanderia. Venha conhecer a loja na rua José Milcar Congro Bastos, número 801. Ou pelo Televendas 99288-6822. Quinta-feira nublada em Três Lagoas. Hoje os termômetros registram a máxima de 29 graus por aqui, viu? Tempo fechado desde ontem, né? Que estamos com o céu aí nublado e continuará assim até amanhã. Vamos dar um pulinho lá fora pra saber se continua nublado, se o sol deu ar da graça? De jeito nenhum, né? Olha só, nubladíssimo aqui entre as lagoas, venta um pouquinho, temperaturas aí até agradáveis. Tem um sol escondido aqui, parece que ele tá querendo sair. Olha só, gente, e chuva atrás de chuva, né? Então amanhã o sol deve aparecer mais, né? No período da manhã e da tarde acompanhado de chuvas isoladas. Vamos conferir então as temperaturas para amanhã. Sexta-feira, gente, já é sexta-feira amanhã, né? Três Lagoas, então, olha, mínima de 23 graus e máxima de 30 graus. Tempo nublado, pode ter um chuvisquinho aí no período da manhã, mas a parte maior do tempo é nublado. Brasilândia, mínima de 23 graus e máxima de 29 graus, tempo nublado por lá também. Água clara, 22 graus e máxima de 28 graus. Vamos saber a parecida do tabuado. Olha só, mínima de 23 graus e máxima de 30 graus. Paranaíba, 22 graus, máxima de 30 graus. Inocência também, mínima de 22 graus e máxima de 28 graus. Será mesmo que essa chuva vai durar até o dia 20 de março, Israel? Pois é, Mari, é o que está prevendo, né? A meteorologia, até porque o verão já começa a se despedir. Na semana que vem temos a passagem da estação, vem aí o outono e as chuvas começam a diminuir. Choveu ontem na região de vocês? Choveu na sua? Lá na minha não choveu. Ah, chuviscou. Mas não é aquela chuvarada, né? Pois bem. Então tá bom? Bom, hoje pela manhã, lembra que a CTG informou que iria fazer aí um teste sonoro, né? Um teste de emergência. Pois é, ele aconteceu hoje pela manhã e a Ana Cristina esteve lá acompanhando. Vamos conferir. Olá, Israel. Olá a todos que acompanham o TVC Agora. Nós estamos acompanhando, então, esses testes sonoros aqui na usina hidrelétrica de Jupiá. Durante esta manhã, as sirenes foram ligadas, né? Com o objetivo de verificar se os moradores do Jupiá e da região, eles escutam as sirenes quando são ligadas, caso haja necessidade dessa ligação. Não é nada demais, nada de grave que está acontecendo em relação à usina hidrelétrica de Jupiá. Muitas pessoas ficaram assustadas, muitas notícias falsas também, em relação a esses testes que seriam realizados. Mas a CTG Brasil, que é a responsável pela operação da usina, tranquilizou, informando que isso trata-se apenas de testes mesmo, para verificar se as sirenes estão em funcionamento, caso haja necessidade delas serem ligadas, no caso de rompimento da barragem ou algo parecido. Mas nada disso está previsto. A barragem está funcionando normalmente, não existe essa possibilidade de rompimento, é mais mesmo uma questão de prevenção. E hoje, então, durante a manhã, por cinco vezes, as sirenes foram acionadas, com o objetivo de verificar se os moradores de Jupiá e da região escutam o barulho. Eu volto aos estúdios. Obrigado, Ana Cristina. É importante realmente esses testes, né? Deus me livre de acontecer algo, de um rompimento, mas quem somos nós, né? Para prever aí. Então, é importante realmente esse teste. Gente, agora nós vamos dar um pulo até Campo Grande, a capital do estado de Mato Grosso do Sul. Por lá está ele, o nosso repórter correspondente oficial do TVC Agora, Gerson Assou. Ei, Gerson, hein? Cada dia em um lugar mais especial. Hoje está aí no Aquário do Pantanal, na Avenida Afonso Pena. Já tirou já o traje de repórter político. Rapaz, hoje já está com uma polo já pré-final de semana, né? Uma polo assim mais deslocada, descolada, pré-final de semana. Você tomou chuva, parece, meu amigo? Ah, não! Eu estou achando que era... Estava te esperando para lá e me acabou de começar a chover por aqui, Zé. Acabei de me molhar aqui. Debaixo de chuva, hoje, vou ao vivo aí para Três Lagoas. A gente sabe, Zé, que hoje não teve sessão parlamentar por falta de deputados. A gente sabe até o momento que dois deputados do PC estão internados, Zeca e Amarildo Cruz. Então, as informações que temos até agora é que eles estão internados e por falta do número regular, ali, mínimo, de deputados para iniciar uma sessão, hoje não teve sessão na Assembleia Legislativa. Então, a informação que eu vou levar para você aí é sobre o oitavo drive-thru da reciclagem que começou aqui em Campo Grande. Esse drive-thru está acontecendo próximo aqui ao aquário onde eu estou, aqui nos altos da Fonso Pena também, ali no estacionamento, mais ou menos. Várias tendas e barracas já estão montadas ali para receber o pessoal. Podem vir aqui e doar diversos aparelhos, reladeiras, plásticos, pilhas, tudo. Enfim, muitos produtos podem ser descartados por aqui nesse oitavo drive-thru da reciclagem que, ao longo de todas essas sete edições aí, já acumulou mais de 1,5 bilhões de descartes. Então, são muitos descartes importantes, o descarte correto. E também, agora, eu saí da lista do drive-thru, vim aqui para o aquário do Pantanal, porque aqui está acontecendo também um evento importante para a área da publicidade, aqui em Mato Grosso do Sul e também em todo o Brasil. Quem está falando aqui agora é o publicitário Luiz Lara, presidente do SEMP, e ele está falando aqui, então, aqui no auditório do Bioparque do Pantanal, uma palestra com o tema. É hora de atualizar o sistema. Ele está falando aí da importância da publicidade, seja para todas as áreas, seja para a comunicação, para a área do empreendedorismo. Então, falando aqui também, diversos eventos acontecendo aqui na capital nessa manhã. E, como eu disse, já debaixo de chuva aqui em Campo Grande. A chuva já era esperada e agora estou vendo bastante por aqui. Pessoal, eu fui pego aqui pela ilusão de ótica. Quando você apareceu aqui no visor, eu imaginei que você estava com uma polo aí descolada, pelas manchas, mas aí depois que eu fui botar atenção, até o diretor falou que não, que era que você tinha tomado chuva, você estava molhado aí, rapaz. Essa, Gerson, essa vida de repórter, né, meu amigo? Eu vou te contar, viu? É fácil, é fácil. Mas a gente gosta do trabalho, graças a Deus. Gerson, muito obrigado aí pela sua participação, uma ótima tarde de trabalho para você. Se cuida, hein? Não vai tomar chuva aí, ficar gripado e amanhã não ter voz para trabalhar, não, viu? Uma ótima tarde de trabalho. Pode deixar. Amanhã estamos aí de novo. Bom trabalho para vocês por aí também. Grande Gerson Assofo falando direto lá do aquário do Pantanal. Gente, esse aquário é bonito, hein? Eu ainda não tive a oportunidade de conhecer ele depois de inaugurado, mas tive o privilégio de acompanhar a construção quando morava ainda em Campo Grande. Nossa, é bonito, vale a pena. Então, se você, neste final de semana, está indo até a capital, aproveita, dá uma passadinha lá para conhecer o aquário do Pantanal. A gente segue por aqui, porque agora... Ô, diretor! Eu fui pego aqui também novamente. Hoje é dia das pegadinhas, hein, diretor? Ajeita para mim aí, diretor. Vamos chamar uma reportagem? Depois da reportagem... Vamos chamar uma reportagem? É, né? Vamos chamar uma reportagem. Sabe por quê? Porque depois da reportagem, eu tenho um recado importantíssimo. Já até vira aqui o spoiler, né? Já vira. A todinho, gente. Desde terça-feira, está com uma queima de estoque incrível. Mas antes, dona Mário, por favor, ajeita para mim aí. Vamos chamar a reportagem primeiro? Isso. O mês de março ainda não acabou e mais de 80 pessoas tiveram seus nomes incluídos no serviço de proteção ao crédito em Três Lagoas. O número é menor do ano passado. Mas em 2023, as dívidas dos Três Lagoenses já somam mais de R$ 170 mil. De acordo com a Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas, até o último dia 13 de março, 87 pessoas foram consideradas inadimplentes e foram incluídas no SPC. Pagar as dívidas é uma preocupação que nunca sai da mente dos brasileiros. E nas ruas da cidade, os Três Lagoenses contam como está a situação financeira. Aí, a gente não está não, hein? Não está em dia não. A gente tem uns compromissos aí. A empresa está bem, graças a Deus. Mais dívida tem. Tem algumas dívidas que estão quitadas, né? Porém, sempre tem um atraso e tal. Aí, no caso, tem a parcela de moto, né? Essa que está atrasada. As minhas dívidas, graças a Deus, eu estou pagando tudo devagarzinho, mas quitando. Só vou no oftalmologista hoje que eu vou ter que ficar devendo. Pelo menos para fazer o óculos, mas vou pagar parcelado, se Deus quiser. Pagando as dívidas, inclusive, estou até atrasada, porque eu estou correndo atrás de trabalho, né? Estou desempregada. Mas, se Deus quiser, eu vou vencer. Eu estou com uma aí que eu estou correndo atrás para pagar. Está difícil pagar, mas é uma hora que dá certo, né, filho? Se dá certo, eu vou lá e pago. Porque é uma coisa que eu não gosto de ficar devendo. Eu tenho dívida, mas só que eu pago em dias, graças a Deus. Não tem nome no SPC, chegou a data, é certinho na hora. Porque você faz, eu acho que você tem que pagar, né? O que você faz, você tem que pôr o pé onde você alcança, né? Fazer o limite que você ganha. Se você passar, você já não dá conta de pagar, né? Então, é assim, eu pago em dia, graças a Deus. A doutora em economia aplicada, Damaris Bento, explica qual o principal motivo dos brasileiros não conseguirem quitar suas contas em atraso. A principal questão que leva o brasileiro a não conseguir quitar a tua dívida é não entender para onde está indo o teu dinheiro. A maior parte dos brasileiros ainda vive um dia após o outro sem entender a necessidade de fazer um controle orçamentário e entender de fato para onde está indo o teu dinheiro. Vemos em um ambiente onde o mercado nos seduz a sempre estar consumindo e a grande maioria vive um padrão de vida que não pode arcar. Como a gente não tem o processo de educação financeira e não aprendemos no ambiente familiar e nem ao longo da nossa vida escolar muitos brasileiros nunca aprenderam a lidar com o dinheiro. Consequentemente, ele não tem sequer noção como administrar o próprio dinheiro. Isso faz com que a facilidade de crédito e a falta de controle financeiro leve a pessoa ao endividamento. Se fizermos uma comparação entre março do ano passado e março deste ano vamos ver que o número de pessoas inseridas no banco de inadimplentes diminuiu. Mas em compensação o valor dessas dívidas aumentaram. Ainda conforme a Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas em março de 2022 foram 158 pessoas incluídas no banco de dados somando aproximadamente R$ 160 mil em dívidas. Já até o dia 13 de março deste ano foram 87 pessoas inseridas mas com o valor de dívida que chega a passar R$ 170 mil. Em fevereiro do ano passado foram 214 pessoas e mais de R$ 170 mil. Já no mesmo período, este ano, foram 64 pessoas inseridas no banco de dados e mais de R$ 190 mil em dívidas. A economista ainda ressalta qual a melhor forma de sair das dívidas e a importância de se ter uma educação financeira. Muitas pessoas ainda acreditam que cortar despesas é a melhor forma de sair das dívidas. Mas como educadora financeira e doutor em economia eu posso afirmar que o primeiro passo é você ter clareza sobre a tua vida financeira. Neste momento é importante que a pessoa entenda para onde está indo o dinheiro dela e consiga perceber se ela está gastando mais do que ela ganha ou se ela consegue arcar com as responsabilidades. Se caso ela entender que a maior despesa dela, ela gasta mais do que ela ganha mas a maior despesa vai para contas essenciais está na hora de olhar para as suas contas fixas e entender se você não está querendo viver um padrão de vida que não cabe no orçamento. Agora, se você gasta mais com supérfluo, com as contas não essenciais aí o ideal é que você faça ajustes pontuais mas nunca corte tudo. Quando você corta tudo do seu orçamento esse processo se torna insustentável. O processo tem que ser leve, ele tem que ser contínuo para que possa funcionar. Porcelanato Porto Belo 80 por 80 Porto Belo tá? Tem nome de R$149,99 por R$89,90 sabe onde? Natodimo Mega liquidação Grande Lucas Seja bem-vindo ao TVC Agora olhando para essa câmera Liquidação total Liquidação total Essa campanha aqui é diferenciada comparada a Black Friday Para pegar essa aqui é só a Black Friday mesmo que essa aqui é diferenciada Coitada concorrência, meu amigo Porcelanato em CESA 90 por 90 Retificado de R$136,99 por R$79,90 E esse é polido, hein? Esse é chique É um espelho Coisa fantástica Produto de alta qualidade Alta qualidade Alta qualidade, grandes marcas Olha o preço Muito bem, seu Lucas Fala pra nós então desta mega liquidação É isso aí Continuando o que ele tá falando Olha só Tem Helena Porcelanato Helena 83 por 83 Retificado Acetinado A R$59,90 Tem esse mesmo formato no polido A R$74,90 De R$122,49 por R$74,90 Muito legal esse preço Agora, Lucas É claro que o preço Faz toda a diferença Ontem, inclusive Nós exibimos uma reportagem Sobre o dia do consumidor E a maioria dos três lagoenses Exige o atendimento personalizado E é claro que na Tojima Vocês não vendem Lá vocês prestam uma consultoria Por quê? Porque o porcelanato, o piso Ele tem todo um protocolo Pra ser instalado Exato Cada produto Ele tem a sua particularidade A sua direção de assentamento O seu local de assentamento Entendeu? Existem áreas que precisam De um piso antiderrapante Outras você pode colocar um polido Outras vão assetinado E a gente tá lá Pra orientar os nossos clientes A como fazer esse serviço Bem feitinho Bem certinho De repente Você tá aí na sua casa E fala Ah Israel Porcelanato é coisa de rico Coisa de rico Meu amigo Não tem nada a ver Quando você vai na Tojima Conversa com o Lucas Com o Alexandre Com toda a equipe E eles te mostram A diferença de cada piso De cada revestimento Cabe no teu bolso E tua casa fica bonita Lindo Cara Os acabamentos que a gente vende lá Particularmente Eu sou apaixonado Pelo que eu faço E pelo que eu vendo São coisas muito legais Produtos de extrema qualidade E passa lá pra conferir Que a gente mostra Pros nossos clientes lá Na garagem Já dá pra dar aquele outro Com certeza Você pega um piso desse aqui 83 por 83 acetinado Coloca na sua garagem Cara Ambiente amplo Junta fina Muito bacana Dá um acabamento fantástico No banheiro Fazer aquele detalhe No banheiro Sim Sim Tem muito revestimento lá Que você pode fazer O detalhe no banheiro Revestimento pra você colocar No chão do banheiro Acetinado Pra não escorregar Cara Muito legal Muita coisa bacana mesmo Só passar lá pra conferir Gente Tô falando Porque realmente Quando você vai Até todinho Aqui é fácil falar Mas passa na todinho Tira uma horinha Converse com o pessoal Troca uma ideia Leva o seu projeto lá Eu tenho certeza Que você vai sair de lá Com uma outra visão Do banheiro Da cozinha Da sala Da garagem E eu tenho certeza Que bons negócios Vocês irão fazer E aproveitar é claro A mega liquidação Da todinho Vai até quando? Até sábado Olha aí Não vai desperdiçar Lembrando que o horário Diferenciado Até as 16 horas Sabadão Sabadão até as 16 horas Das 7h ou das 8h? Das 7h30 às 16 horas 7h30 da manhã Até as 16 horas O endereço da Todimo Capitão Olinto Mancini Número 311 No antigo Mercado ABV Lembrou dele? É só chegar lá E na rua lateral ali Tá? Na João Carrato Tem o nosso estacionamento coberto Se tiver chovendo É só encostar o carro lá Que tem acesso direto A nossa loja Muito bem Maior conforto Tá vendo? Pisos, revestimento, parte de luz Parte hidráulica, tinta Tudo isso você encontra na Todimo E lembrando Que ó Pode chover Não tem problema Porque a Todimo tem garagem coberta Não é mesmo? É isso aí Muito bem Todimo Produtos com até 65% de desconto Nesta queima de estoque Que é quase preço de Black Friday Exatamente Ela é comparada a Black Friday É show de bola Muito bem Lucas, obrigado Obrigado Isso aqui fica comigo Por se dar um olhar nos preços Bom Infelizmente Infelizmente Temos que falar novamente De Covid Isso porque Duas pessoas Já morreram aqui Em Três Lagoas Por conta Dessa maldita doença Agora O número de pessoas Infectadas É controlado O que chama atenção É a adesão Da vacina Confira Três Lagoas Registrou duas mortes Por Covid-19 Neste ano de 2023 A primeira Aconteceu no mês de fevereiro Uma mulher de 31 anos Que tinha comorbidades Neste mês de março Um idoso de 90 anos Também morreu Por conta da doença O índice de mortalidade Da doença É menor Desde o início da pandemia Mesmo com os casos Controlados A situação É preocupante Como alerta O médico Vinícius Neves Os casos estão bem controlados Mas a gente alerta Para a população Que as mortes Podem e devem Continuar ocorrendo Caso a gente não controle Mais o vírus Então Com toda a flexibilização Que a gente tem O que a gente espera É que a população Se vacine E essa é a única medida Que a gente tem Para conseguir derrubar Mesmo a circulação Do vírus Então mesmo a pessoa vacinada Mas se ela tem Um problema de saúde maior Ou é idoso Ou é muito bebezinho Ou é gestante Ele pode vir a sofrer Com a contaminação Então para essas pessoas Não se contaminarem Precisa que a população Toda atualize o esquema Vacinal Além das duas mortes Registradas no ano De 2023 O que chama a atenção E também levanta A preocupação É o número de pessoas Infectadas aqui Em Três Lagoas De acordo com o último Boletim epidemiológico Emitido pela Secretaria Secretaria Municipal de Saúde 14 pessoas testaram positivo Para a Covid-19 Em Três Lagoas Foram 36.087 casos confirmados Desde o começo da pandemia Até agora E 562 óbitos Já em todo o estado De Mato Grosso do Sul Foram 608.359 exames positivos E mais de 11 mil óbitos A vacina A vacina Ainda é o método Mais eficaz Para combater o vírus Da Covid-19 Mas os baixos índices Da cobertura vacinal Deixam a situação Ainda mais preocupante Em Três Lagoas Todas as unidades De saúde da família Do município Segue com as campanhas De rotina Para o público infantil Adolescente Adulto Idoso E pessoas com comorbidades Como pontua o médico Da família Vinícius Neves A procura ainda está baixa As vacinas estão disponíveis Para completar o esquema De três, quatro doses Inclusive com a vacina Bivalente Que já está disponível Nas unidades A população pode procurar Para se vacinar Mato Grosso do Sul Registrou nos últimos Sete dias Mais de 531 casos De Covid-19 Em todo o estado Há 1.403 infectados Com a Covid Em isolamento domiciliar Enquanto outros 12 Estão hospitalizados 10 em leitos clínicos E 2 em UTIs Unidade de tratamento intensivo Um deles Em hospital público E outro em unidade privada Em Três Lagoas O cenário está controlado São 9 pessoas hospitalizadas A gente mantém Alguns internados A gente está Acho que com menos de 10 internados Hoje divididos Entre os três hospitais A situação da internação Está sendo muito bem monitorada E atualmente está controlada Mas as internações Ainda continuam acontecendo Sim É chato Ter que falar Mas Na época Os seus pais Falavam A campanha de vacinação Não tinha esse Mimimi Ia e tomava E pronto Acabou Você entendeu? Agora É um tal De conhecimento Da saúde Que todo mundo Conhece a saúde Porque Qual a faculdade Que você estudou Que você conhece A saúde No Google No Google Deu um Google Aí fica o povo Pegando Essa porcaria Dessa doença Matando A desejar Aí Pessoas queridas Você viu Um médico Dizendo Um médico Que estudou Que sentou A faculdade Passa E ainda fica Aí um povo Ignorante Não vou tomar Vacina Queria que fosse Um parente Se eu Tivesse lá Passando mal Lá Vamos ver O que você ia dizer Que coisa Vá com o povo Só tomar Essa vacina Pelo amor de Deus Oi Oi Tudo bem? É Mais ou menos Tirando esses antivacinhos Não, eu te entendo Eu te entendo Mas vamos falar Mas vamos falar De coisa boa Vamos falar do povo Gente fina Vamos falar aqui De participações Isso E vamos começar Direto de Montevidéu Da minha ressaca Não, vamos começar Direto de Montevidéu Da minha ressaca Ah, tá Volto aqui Volto aqui Bienvenido Te amigo Richard Richard mandou pra gente Que choveu lá É o bem que você falou Valei Chuva passou por lá Graças a Deus Olha aí Tem o céu um pouco carregado Previsão do tempo Agora para Montevidéu Céu parcialmente nublado Nuvens carregadas Tem previsão de mais chuva Para agora à tarde Em Montevidéu Olha aí E o Richard Mandou também uma foto Assistindo a gente pela TV A próxima Meu diretor Por favor Opa Opa Não, não é essa não Não, não é essa Aqui, olha Ah, tá Ele tá assistindo a gente Pelo Facebook Não, eu acho que é pelo Aqui, ó Facebook Pode ir pra lá Ah, não No portal RCN Portal RCN Minha série também Estamos ao ver Exatamente Aí eu não sei mais o que que eu digo Richard, muito obrigada Um abraço pra você Obrigada por interagir aqui com a gente A gente segue por aí Querendo conquistar Não só mais o Mato Grosso do Sul Mas como a América do Sul Não é mesmo? Olha aí, claro Com certeza Bora pra passar Tomando chimarrão Tomando mate Oh, povo que gosta do mate É? Aqui toma com força Que legal Mate Muito bem Olha o Gabriel aí Já fez a selfie dele Gabriel sempre tá aqui com a gente Valeu, Gabriel Um beijo pra você, viu? Muito obrigada Muito bem, Gabriel Vamos lá de mais fotos? Mais fotinhas Eu acho que ficou algumas fotos de ontem Não, não vi não Não? Olha aqui você Olha aqui eu Pois é Eu e você Você e eu A gente tava falando do QR Code, né? Do QR Code Mas quem mandou essa foto pra gente Foi a Laila Ela disse assim, ó Eu e meu esposo, Lucas Amamos assistir vocês Tô dando a mão pra você Beijo, família Beijo pra vocês Muito obrigada Obrigado Nós amamos Eu e a Mari também amamos Ter a companhia de vocês Viu, Laila? Sempre, todos os dias Laila E olha só Eles são lá do Novo Oeste 2, viu? Novo Oeste 2 Um abraço pro pessoal do Novo Oeste Um beijo pra vocês Mais um Nosso amigo Ribamar Já mandou a imagem dele aqui Acompanhando a gente Lá do Macapá Você viu? Nós estamos lá no extremo sul No Uruguai E lá no extremo norte Lá na pontinha Ai, ai Escuta Fico muito feliz E você também, né? Ficamos muito felizes Ó, o Riva mandou aqui já O print dele Você tá aqui pra hoje, né? Tá no 440 Não, mas olha a nossa audiência, querida Mas é Não, eu sei Olha a nossa audiência Olha a nossa audiência Pega essa concorrência Olha só Marco Show já tá aqui também na live A Tereza Cristina Mandou assim Bom dia, Mari Eu tenho fé Cadê a sirene que ia acontecer hoje Na barragem do Jupiah Tocou 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 Pra sua família Pros seus netos O Arthur Um abraço pra todos eles Obrigado pela audiência De todos vocês Vocês são imprescindíveis em nossas vidas Isso mesmo Na minha e na sua Na minha e na sua Na nossa Muito bem Rápido intervalo Porque adivinha Teve Teve? Eu quero saber se eu teve Ô Como é que você fala? Pera aí Não, faz direitinho Ô se teve Direito Olha a cara Olha de cima Ô se teve Deus Não teve, né? Um dia só Não Não teve Vem aí o Pulseira de Prata Precisando alugar, vender ou até uma consultoria para imóvel particular ou comercial? Fale agora mesmo com o Van Jamelo Há mais de 18 anos no setor Oferece todo o atendimento necessário para a sua negociação de forma fácil, rápida e segura Experiência com financiamento e grande habilidade para resolver documentações imobiliárias Van Jamelo Fone Watts 67-2104-3571 Cresce 3199-MS Pensou em corretora de imóveis? Pensou em Van Jamelo Você quer comprar produtos de limpeza com qualidade e preço baixo para a sua casa, comércio ou indústria? Vem para FocoLimp Aqui você encontra produtos com máxima qualidade para limpeza em geral Higiene pessoal, automotiva, tratamento de pisos e piscinas, cozinhas e lavanderia Venha conhecer a loja na rua José Milcar Congro Bastos, número 801 Ou pelo Televendas 99288-6822 Liquida já, todimo, semana do consumidor Com até 51% de desconto Porcelanato 83x83, retificado só R$ 59,90 Impermeabilizante 4Solite Tech Plus 1 por R$ 79,90 Embutido de LED 18W por R$ 19,90 Comprem até 10x sem juros no cartão Vitroalumínio branco por R$ 249,90 Kit Insepa Tema pronto para instalar por R$ 899,90 Liquida já, todimo, só esta semana Ao adquirir o MSCAP você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande Cedendo o direito de resgate Com o MSCAP seu sonho pode virar realidade No MSCAP é mais fácil de ganhar Aqui você conhece os ganhadores Compre já o seu MSCAP no ponto de venda mais próximo Esse você conhece, esse você confia Neste domingo tem Do primeiro ao terceiro sorteio Uma moto Honda em cada No Super Giro 30 prêmios de R$ 1.000 E no quarto sorteio Um Nivus mais R$ 20.000 O MSCAP ajude e concorra Queima de estoque das lojas G São vários produtos com até 50% de desconto Confira Centro de Mesa Califórnia Obilare de R$ 19,99 Por R$ 9,99 Conjunto 5 peças para cozinha Só R$ 12,49 Varal de chão Buenos Aires com aba Apenas R$ 69,99 As lojas G queima o estoque Ainda parcela suas compras em 12x Sem juros nos cartões Loja G Agora tá na hora O DBC agora Tá na hora Do Pulseira de Prata Pulseira de Prata Tira as crianças da sala Olha isso O microfone da Mari tá ligado, diretor? Eu peço que deixe o microfone da Mari ligado, viu? Porque é uma sirene É, tá ligado É de dar medo Dá medo Preste bem atenção O que a justiça libera Que a justiça às vezes joga contra a própria população O que a justiça libera A polícia tem que colocar de novo Refazer o trabalho Não entendeu? Vou desenhar Venha comigo, querida turma Alunos De como não entrar na bandidagem A justiça libera o povo que rouba O povo sem vergonha No indulto do Natal Fala assim Vai, filhinhos do mal Projetinhos do cão Vai lá, comete mais crime Menores aprendiz do capeta Menores aprendiz do capeta Vai lá Rouba mesmo Aí Mas vocês tem que voltar Porque senão a titia e a justiça Vai ficar brava com vocês Só que é claro Que esse povo não volta Quero ver voltar Polícia Sobra pra quem? Sobra pra quem? Pra polícia, é claro A polícia tem que ir lá Refazer o trabalho Pegar essa bandidagem E colocar tudo de novo Pra dentro da cadeia Tudo de novo Tudo, tudo, tudo Fui eu que mandei roubar? Não Roubou porque quis Vai pagar pelo que fez Aí o Albert Que já tá morando Na casa da árvore Lá na terceira DP Tem um pé lá Uma árvore lá Não é pé de manga não Não é pé de manga lá não É uma outra árvore Eu vou descobrir qual que é Tem uma casa lá em cima Onde o Albert tá morando Ele fica lá Só de butuca lá Só ali observando Barba grande Sem comer Fedido Lembra do fedido? Lembra que tinha o fedido? O Albert tá lá Lá em cima lá Só Aí ele tem que contar pra nós Não foi mesmo, Albert? Que a polícia militar Capturou Dois foragidos da justiça? Bom dia Israel Agora vamos falar aí De pessoas que foram Recapturadas Pessoas que estavam Foragidas da justiça E foi recapturada Pela polícia ontem Aqui em Traslagoas O primeiro foi por volta Do meio dia e quinze Aqui em Traslagoas A equipe da Força Tática Recebeu uma informação Que na rua trinta e cinco Lá na Vila Piloto Tinha uma mulher Viu? Essa mulher de vinte e dois anos A polícia acabou fazendo aí Uma abordagem E aí em checagem Ao sistema Viu que essa mulher aí Era foragida da justiça Exclusive tinha até Um mandado de prisão aí Da comarca de Brasilândia Ela foi Capturada Levada aí Pra delegacia De pronto atendimento Comunitário Ficando aí A disposição da justiça E ontem também Continuou né As buscas aí Porque Através de denúncia Por volta das oito horas Da noite A equipe da Força Tática Também Localizou aí Um rapaz De vinte e três anos Que possuía Um mandado de prisão Esse homem Ele estava Na avenida Ranulfo Marques Leal Foi confirmado A existência aí De uma ordem judicial Por descumprimento Viu Descumprimento De medidas protetivas De urgência Ou seja Violência doméstica Ele recebeu Voz de prisão Também foi encaminhado Pra delegacia De pronto atendimento Comunitário Os dois Ficaram A disposição Aí da autoridade Policial Tá aí Duas pessoas Que não poderiam estar Estar aqui Convivendo com a gente Em sociedade Porque devem Pra justiça Agora estão À disposição Da justiça E vão voltar Pro lugar De onde não deveriam Ter saído Israel Spindola Sou eu Albert Silva Obrigado pela informação Noite de quarta-feira Aquela noite fatídica As crianças Já estavam Dentro de casa Porque era Oito e quinze Da noite A sirene Não tocou As trombetas Também não Só se escutou O veículo Da força tática Do Getan Do segundo batalhão Durante uma ação Conjunta Coibir ações Tudo nele E tentou Fugir Mas não Teve jeito Olha aí O ocupante Do carro Dezenove anos Com ele Dez porções De substância Adivinha o que? Crack Isso Embaladas Pronta Para comercialização Seria O Disque Entrega Seu Ricardinho O Aiboca Funcionando O Delivery De drogas O Aifumo Pois bem O Getan E a Força Tática Acabaram Com o empreendedorismo Desse jovem Que estava aí No Aifumo Diz que você também O Aifumo Aí ó Levou Foi preso É Nove real Mas e os outros De anterior Tinha crack Tinha maconha Tinha de tudo Tinha de tudo Agora É brincadeira Né rapaz O cara ligar lá E falar Vem aqui Entregar aqui 5,9 gramas De maconha 13,2 gramas De crack Prontinha Para ser Comercializado Um homem Também de 27 anos Também foi preso Também Porque ele estava Com uma porção De maconha 13 gramas Os 19 E de 27 anos Que coisa hein Que barbaridade Essa ação Aconteceu Às 8 horas E 15 minutos Da noite De quarta-feira Lá na rua O Donaldo No cruzamento Com a rua Clodoaldo Garcia Eles iriam Eles iriam vender Que todo mundo Dessa semana Concorre também E também a 30 giros Da sorte De mil reais E no último domingo Três lagoas Teve três contemplados No giro da sorte Receberam o valor De mil reais Cada Acompanhe a transmissão Ao vivo Do sorteio Aqui na TVC Todos os domingos Às 9 horas O MSCAP É regional Por isso Muito mais fácil De ganhar Por apenas 15 reais Você concorre Com a dupla chance E ajuda E concorra MSCAP Região Até domingo E boa sorte Homem É vítima De golpe E perde Cem Mil Reais Aham Ai que dor Tá achando Que entregar dinheiro Pra bandida É exclusividade Nossa Não Lá em Paranaíba Também tem Pois bem Ele caiu no golpe Quem conta pra gente É o Alex Santos Mas após o golpe Ela não conseguiu Mais contato Com E um homem De 38 anos Foi vítima De um golpe No valor De 100 mil reais Aqui em Paranaíba A vítima Negociava A compra De um trator Com um falso Intermediador A ocorrência Foi registrada Na terça-feira Conforme as informações Policiais O comprador Contou que Intermediava A compra Do maquinário Com um homem De 26 anos Natural de juiz De fora Em Minas Gerais Por meio De um número De telefone DDD67 E durante o processo Para uma conta Para uma conta Do Banco do Brasil Com agência Na cidade De junho De fora Pertencente a uma Mulher de 50 anos Natural da mesma cidade E ao perguntar E ao perguntar Para o golpista Quem seria A mulher Ele disse Que era Sua esposa Mas a vítima Juntamente Com a testemunha Percebeu Que teria caído No golpe Por conta Da verdadeira Proprietária Do maquinário Não ter recebido Nenhum valor E o negócio Também não Ter sido Efetivado A polícia civil Entrou em contato Com um banco Digital Ao qual O atendente Informou Que a suspeita Realizou uma transferência No valor De 100 mil reais Em nome do filho O autor De praticar o golpe E após o contato Com essa suspeita Ela informou Que o filho Disse que receberia Um dinheiro E pediu A conta bancária Dela Para realizar O depósito Em seguida O autor Pediu Para que ela Transferisse Todo o valor Para sua conta Pessoal De um banco Digital A mulher Disse ainda A polícia civil Que o filho Está morando Aqui em Mato Grosso Do Sul E conversou Com o autor Via WhatsApp Por um telefone DDD67 Mas após o golpe Ela não conseguiu Mais contato Com o filho O caso Foi registrado Como estelionato Aqui na primeira Delegacia De polícia civil De Paranaíba 100 mil reais Que coisa Que coisa Ai ai Oiê Oi Olha só De novo Eu aqui Participação De novo O meu diretor Está passando rápido Tem como Menina do céu Olha o horário 11 Não é Não é Mas foi agorinha Que nós começamos O programa Mas achei que você Falta 5 minutos Para o meio dia 5 para o meio dia Olha mais Quem passou rápido Não Não Eu achei que você Ia falar que já era Meio dia Deu não é Não Não é Que são de meio dia Então 4 minutos Agora 4 minutos Para que horas Meio dia Meio dia Meio dia Meu diretor Calma aí Calma A senhora manda aqui Manda em qualquer lugar Calma Meu diretor Eu mandei uma foto aí Por último Agora Se possível Vamos começar com ela Eu acho que o Israel Vai gostar muito Se possível Se não A gente começa pela outra Por favor Tcharam Vem aqui Vem aqui Olha esse prato Agora fala o que é isso É nhoque Não é? Não Não? Capelete Capelete É? Gente Mas está muito bom Eu acho que eu nunca comi Eu jurava que era nhoque É um pastelzinho De massas Aí dentro tem uma carlinha Que delícia Aí você cozinha vários Põe esse molho de tomate No cima também Com queijo parmesão Entendeu? É um paladar mais aguçado Né gente? Olha Estou falando com as pessoas Que entendem aqui Eles ficam uma saladinha Para acompanhar também Olha isso Dispenso o arroz, tá? Porque já é massa Ninguém precisa de arroz Gostei, hein? Inclusive Cidinho Se você quiser fazer uma marmita Eu estou passando aí Quanto tempo? 45 minutos Acaba o programa? Eu passo aí E pego uma marmitinha Ai Que eu nunca comi É gostoso Olha, mas está bonito demais Cidinho Brincation for me Olha Vai Mari Isso, obrigado Oxe, fica aí Nessa tortura Até o diretor Não queria mais Olha só Temos mais participações Quem mandou essa daqui Foi você, Israel É? Sim É a Dona Eliette Olha a Dona Eliette Participando aqui com a gente Assistindo a gente Assistindo a gente Ah, Eliette Eliette Não sei como, Eliette Você consegue essas coisas Viu, Eliette? Mas manda agora direto É? É aqui, ó 992344559 Exatamente, Eliette Quero aqui comigo Aqui Viu? Um beijo Um beijo pra você, Eliette Muito obrigada Mas olha Assistindo a gente Assistindo Olha a Mari aí Olha essa foto Ontem nós recebemos essa foto E a Márcia Essa roupa ficou bonita, né Mari? Você viu? Também Meu presente que você me deu Eu adoro essa roupa, Israel Ontem a Márcia mandou essa foto Porque foi meu aniversário E a gente Vamos aqui? Me desculpa Obrigada É que a gente faz aqui Na nossa foto E a gente não deu tempo Da gente postar aqui Nessa foto E ela falou Vocês não colocaram a foto Que eu mandei Então ela mandou Feliz aniversário Eu pedi pra colocar, tá? É, né? Eu pedi Põe a foto da Márcia Mas não Tinha a foto da Márcia Põe a foto Márcia, beijo pra você Muito obrigada pelo carinho Viu, viu? A Márcia, gente Pra quem não sabe Ela é ganhadora dos 500 reais E olha Essa daqui é uma promoção Foi na pizzaria Gastou horrores Da Honda Que nós tínhamos Uma parceria lá E ela era pra ligar a chave A Márcia foi na pizzaria Gastou horrores Foi em boutique Perfumaria Olha Como você sabe? Ah Eu sou jornalista, filha Eu estou Não, mas isso daí Isso daí Não é jornalismo, Israel Pois não, senhorita Tudo bem? Senhoras e senhores Isabela Rancan A nossa mídia social Está aqui conosco Isabelle Rancan Isabelle Isso Isabelle Rancan Isabela não Como você gosta de chamar atenção Na minha frente dos outros, né? Mas ninguém gosta de que arrumar Já não basta lá em casa Que puxa É, Lê Até o diretor Vai chamar atenção dos outros É, Isabelle Vai chamar atenção Mas é melhor que Isabela Vou com a suja e se lava em casa É porque o Lê A gente se lê com o Lê Ah, tá Linda, né? É que apareceu o mato O que que é isso? Olha aí É a Júlia Neta da Márcia Beijo, Júlia Um beijo pra você, Júlia Sua vovó Ah, tá A Júlia que estuda lá no Elite É? É Ah, é verdade Você pediu pra Márcia Que veio direto de Londres Olha que linda Você só conhece ali A água maior Mas ela conhece Londres Um beijo, Julinha Beijo Tá satisfeito, né? Vamos lá Daqui a pouco quebra Ô, diretor O cara tá quebrando as coisas aqui, ó Vamos continuar Gente, mas tá bagunça hoje Não Hoje eu vou te falar Chama a atenção do apresentador Na frente dos outros Outro manda comida lá pra nós Não manda Outro tá quebrando aqui as coisas aqui Eu vou te falar Vamos focar aqui Já foi programa de família, viu gente? Olha, virou assim Vamos Essa aqui é a Dona Eva Dona Eva assistindo a gente Você sabe Porque ela tem uma farma massinha aqui, né? Como é que você sabe? Dona Eva, olha Eu tenho medo de quando eu chegar E essa vivência da senhora Porque lá em casa Eu também já tenho essa farmácia aqui, viu? Beijo Já, senhora Obrigada pelo carinho Pela audiência E mais uma vez o Cidinho Cidinho, é sério, hein? Nossa, que prato bonito Não, é sério, Cidinho É sério Delicioso, gostei Não tem graça Acabou a graça Por que não? Tô jogando Vem Vou Vem, vamos Você tem um abraço Beijo Ah, eu tenho um abraço E um beijo Pra mandar pra minha amiga Osana Lá de Campo Grande A gente conversa sempre No Facebook Se você conversa sempre Com a Bonita Por que a Bonita Manda Ai, fala pra Mari Parabéns Manda pra ela Não é meu aniversário Ela mandou Ela mandou Um beijo Dona Osana Muito obrigada Pelo carinho Viu? Vai, manda um beijo Pra Dona Osana Eu já mandei Mentira Manda Tem bebê chegando Tá, Dona Osana? Tem bebê chegando Você já Você não tá contando Né, agora Pra ela Pra Dona Osana Mas agora Agora Ela vai ser vó Ô, garota É, oi No próximo bloco Tem mais TVC Agora Sai daí, não Olá, pessoal Tudo bem? Hoje eu e a Sofia Estamos aqui na Verde Flora Para anunciar para vocês Que a Verde Flora Está repleta de novidades Com preço imperdível E além disso Semana que vem Já é o Dia das Mulheres Então vem apresentear A mulher que você ama Aqui na Verde Flora Não é mesmo, Sofia? É isso mesmo, Maria Eduarda E aqui na Verde Flora Você encontra Sextas de café da manhã Sextas de chocolate Orquídeas Rosas E muito mais E a forma de pagamento É pix, cartão e dinheiro Isso mesmo, Sofia Nós estamos fazendo a rosa Por R$ 8,00 Sem embalagem E com embalagem R$ 10,00 Então vai apresentear A mulher que você ama Vem pra Verde Flora Quem ama, cuida Por isso Nós da farmácia Sete Farma Cuidamos de você Precisa de algum medicamento E não pode sair de casa? Entre em contato Com a Sete Farma No número 673524-0730 Ou no WhatsApp Que está aparecendo Na sua tela E faça seu pedido Entregamos para toda Cidade de Três Lagoas Peça já Seu cartão Sete Farma E tem até 45 dias Para pagar Farmácia Sete Farma Sinônimo de economia E qualidade Liquida Já todimos Semana do consumidor Com até 51% De desconto Porcelanato Porto Belo 90 por 90 Retificado só R$ 99,90 Torneira do Gol Lógica Lavatório Por R$ 159,90 Porta no Minio Branca Com puxador Por R$ 1.799 Comprem até 10 vezes Sem juros Do cartão Parafusadeira Curadeira Vonder Por R$ 279,90 Tinta Nova Cor Extra Por R$ 299,90 Liquida Já todimos Só esta semana Carnaval de ofertas É aqui na Gambarata Trouxe promoções Especiais Para você Bicicletas Aro 29 De alumínio Na promoção Completaça Temos também Bicicletas infantis Com até 50% Desconto E aí Gostou? Mas não acabou Temos também Sorteio De uma Aro 29 Isso mesmo Aqui na Gambarata Este mês Temos sorteio Dessa Aro 29 Regra Siga a nossa rede social E compre aqui na loja Está esperando o que? Vem para Gambarata Parcelamos no boleto Até em 24 vezes Sem entrada Promoções válidas Para todas as nossas lojas Aguardo você Nesse carnaval De oferta Agora está na hora O TVC agora Está na hora Do TVC na rua O TVC agora Preste bem atenção TVC na rua Vai Não põe imagem aqui não Calma aí Segura O TVC na rua Hoje Não vai falar De buraco Não vai falar De Enxurrada Não vai falar De barro Terreno baldio Mato alto De insetos De animais Peçonhentos De nada disso De poste De falta de iluminação Por nada disso Ponto de ônibus Ponto de ônibus Não Também não Ponto de ônibus É a matéria Preste bem atenção O pedido É do Paulo Morador no bairro Paranapungá Segura a imagem Segura Veja só O problema Dele Agora sim Diretor Olha aí Ué É uma Raque velha Sim Mas olha onde Colocaram Jogaram Na porta Da casa Do cara Onde já Se viu Tá rindo Né Ivae Porque não é Na porta Da sua casa Vou passar Hoje lá Pra pegar Essa raque Vou jogar Na porta Da casa Do Ivae Só pra ele Achar graça Olha aqui Gente Vê se pode Vê se pode Ele é morador Lá do bairro Paranapungá Na rua Mário César Mancini O morador Troca o imóvel O móveis Da casa E joga O velho Na porta Da casa Do outro Olha que absurdo Olha que absurdo Olha que absurdo A que ponto Nós chegamos Olha Eu vou pegar O meu sofá velho Eu vou jogar Lá na porta A casa Do Ricardinho Você sabe Que eu vou Colocar lá No meu carro E jogar Lá na porta Mas gente Do céu Olha aí Olha Olha o cachorro Nem o cachorro Mija na raque De tão velho Que tá É três lagos Ah O bônus Bônus porcalhão Vai a raque velha Que não presta pra nada Ainda joga Um pedaço do forno Ai gente Quase não tem Deixa eu só Ver aqui o negócio Aqui Aqui acumula água Aqui também Não acumula não Ricardinho Aqui Aqui Acumula água Ai A gente nem tá vivendo Um surto de dengue A gente nem tem dengue Aqui mesmo Deixa aí jogada Aí mesmo Gente do céu É o cúmulo do absurdo Isso aqui Pelo amor de Deus Você pode tá achando Graças Porque não é na porta Da sua casa Porque se fosse na porta Da minha casa Eu ia tacar fogo E jogar lá na frente Da casa da pessoa Olha que Barbaridade Jogar Um móvel Velho Na casa do outro Que barbaridade Tem coisas que só acontecem aqui Só aqui Só aqui Ai por falar em mudança Tô mudando tá Você já sabe Vai Você tá escalado Vai Você tá escalado Gente Tô fazendo uma mudança Bonita aqui do Ricardinho Vai me ajudar Ele gosta de ajudar Muda de ajuda Ô meu amigo Paulo Eu não sei nem o que dizer Não sei o que dizer Não sei onde reclamar É tem briga de vizinho O TVC na rua Vai É motivo Pra virar pulseira de prata Já pensou? Aí o vizinho vai lá Briga com o outro Aí vira pulseira de prata Chega disso Muda Agora sim Vamos falar do ponto de ônibus Lá na Vila Piloto Que desabou E machucou O idoso O departamento de trânsito Iniciou aí A fiscalização E manutenção Desses pontos utilizados Pelo transporte público Aqui em Três Lagoas Susto Foi assim que o aposentado João da Silva Resumiu ao desabamento De um ponto de ônibus Com cobertura Quando ele aguardava o coletivo Muito grande o susto Tevei um susto grande Porque cheguei a tremer Porque eu sou um cara corajoso Eu tremi Quando eu quis levantar Com a perna Eu já caí Com a perna torcendo Não sei o que aconteceu Com essa perna Aí eu Me senti Com trauma Eu cheguei lá no UPA Tremendo Seu João tem 66 anos E é morador No Cinturão Verde Em Três Lagoas Ele conta Que aguardava o ônibus Do transporte público Sentado Pouco antes Da estrutura cair Chegou uma senhora E uma criança Como mostra Nas imagens De uma câmara De segurança De uma casa A senhora E a criança Correram Assim que a estrutura Caiu Já o senhor Ficou no chão A senhora Junto Ela saiu correndo Ela disse que riscou As costas Que eu via Falando lá Para o povo Aí chegou Os paredes Meu lá Não deixou Eu levantar Eu fiquei deitado Lá Aí o povo Tira foto Com força Aí o SAMU Chegou Aí o SAMU Demorou bastante Mas vem Aí pôs eu Naquela maca Lá E levou Lá para o UPA Aí de lá Eu vim Uma hora da manhã Eu vim embora Minha filha me buscou Após o acidente Seu João Está andando Com a ajuda De muletas E está precisando De uma cadeira De banho E rodas Machuquei o tunzeiro Tá machucado Eles tiraram o raio-x Dizem que não deu nada Lá Era para me voltar Para ver o doutor Que mexe com o osso Aí não deu para mim Onde? Porque eu não achei Uma carona para ir E aqui no Cinderão Verde É difícil, né? Tem uma carroça E um trole Mas com o que eu vou? Montar nessa carroça Pegar uma égua Pôr na carroça Para ir Aí eu falei Não, não vou Apesar do susto Seu João Agradece Muito susto Nossa senhora Nunca passei por isso não Eu assustei muito Agora está difícil aí Agora está difícil Mas estou vivo, né? A pessoa se pega na minha cabeça Um monte de ferro Daqui lá Hoje eu estava lá Visitando lá o São Pedro Já É desse jeito A vida do brasileiro, né? Graças a Deus Que o senhor está bem Aí melhora Que o senhor se recupere logo É, ué Se Deus quiser Eu vou ficar bom, né? Após o acidente Com o seu João O departamento municipal De trânsito Iniciou a vistoria Nos pontos de ônibus Da cidade E começou a fazer A substituição Naqueles que precisam De manutenção Nós fomos lá Retiramos o ponto Vimos O pessoal Constatou Viu que ele estava Com o pé um pouco apodrecido Que o terreno Estava muito encharcado A gente sabe A gente sabe Que nós estamos passando Por chuvas atípicas A gente vê que Quantas árvores Estão caindo na cidade Porque o sol Está tão molhado Que qualquer vento Está derrubando Então a gente lamenta Tudo O que nós estamos fazendo Nós estamos passando Em todos os pontos Da cidade E vendo se tem mais algum Que está frágil Nessas placas altas Também indicativas Nós estamos analisando E vendo Porque como aconteceu ali A gente não quer que aconteça mais Esse é o nosso objetivo O diretor de trânsito Flávio Tomé Explica que a responsabilidade Pela manutenção Dos pontos de ônibus É da prefeitura E não da empresa Responsável Pelo serviço De transporte público A empresa não tem nada A ver com isso É da prefeitura Nós estamos sempre Colocando novos pontos Trocando alguns Desses modelos Mais antigos Temos alguns Desses antigos ainda Em alguns pontos Nosso objetivo é trocar Essa semana Já chegou Para nós Pontos novos Nós vamos trocar Todos os pontos De táxi Mótaxi Que eram desse modelo antigo Começaram a chegar ontem As primeiras peças Acredito que até o final De semana chegue E nossa previsão É que a partir de semana Que vem a gente Comece a trocar Os pontos de táxi Mótaxi E depois Se a gente tiver necessidade De algum ponto de ônibus Que está com problema Que tem risco de cair Nós vamos trocar também Recentemente A UFMS Instalou dois pontos De ônibus Considerados modelos Para serem implantados O diretor de trânsito Disse o município Não teria condições De fazer esse tipo De instalação Podemos estudar Um modelo assim Que seja mais adequado Para assim Que proteja mais O padrão é esse Ele já tem um custo elevado Esses pontos Que nós colocamos aí Vamos buscar outras formas O que a gente tem Que analisar muito É a questão do vandalismo Que é uma coisa assim Que acontece muito Na nossa cidade A gente vê em placa de trânsito Em semáforo Em ponto de ônibus O vandalismo Então nós temos que avaliar A durabilidade do ponto Com o custo Não adianta a gente analisar A beleza do ponto Se ele não tiver durabilidade No caso ali da UFMS Eles são pontos instalados Em uma avenida Em frente a uma instituição federal Que tem às vezes segurança Tem um grande fluxo Então o vandalismo Já é menor Nos bairros mais afastados A gente sabe Que se a gente colocar um ponto aqui Infelizmente A população Se uma parcela mínima Da população Acaba depredando um ponto O outro joga a raque Na porta da casa do vizinho O morador vai esperar o ônibus E um ponto Cai na cabeça dele O que que tá faltando? Não é nada, né? Que situação Quem ama cuida Por isso a farmácia Sete Farmas Cuida de você Tá precisando de algum medicamento E não pode sair de casa? Relaxa Calma Entre em contato com a Sete Farmas No telefone 6735-240730 Ou faça o seu pedido Pelo WhatsApp A Sete Farmas Entrega em toda a cidade De Três Lagos E aproveita e já peça Seu cartão Sete Farmas E tem até 45 dias Para pagar Loja 1 Manuel Faria Duque 1673 Lá na Vila Verde WhatsApp 991855418 991855418 A Loja 2 Na Avenida Clodoaldo Garcia No bairro Santos Dumont 99187836 Entrega em toda a Três Lagoas Tá certo? Em toda Farmácia Sete Farmas Sinônimo de economia e qualidade Gente Em abril Dia 6 de abril A Quinta-feira Santa Acontece a oitava edição da Feira do Peixe Com grandes ofertas E tem horário diferente neste ano Ontem eu estive conversando com o Vadim E ele explica pra gente Como que vai funcionar aí Essa edição da feira Feira do Peixe Ela surgiu Nós tínhamos muitos Vendedores de peixe No dia Na Quinta-feira Santa Que trabalhava nas ruas Então eles vieram até a Prefeitura E reivindicaram essa feira do peixe Que se tornou lei Municipal E é um sucesso O público vem bem cedinho Já pra fazer as compras dos peixes E esse ano a gente não vai ter Um horário estendido Até as 7 horas da noite Como a gente fazia Então assim Ela vai ser das 5 da manhã Até as 13 horas Aqui no recinto da Feira Central E o grande chamariz É claro É a oferta A oportunidade E o preço baixo Exatamente O interessante da feira É a pechincha Você chega lá Não né Aliás É o gostoso da feira Você pechichar o preço E conseguir com o feirante Um bom desconto As inscrições já foram abertas Na última terça-feira Já tem um número Já de participantes Sim Com certeza Já os próprios feirantes Que já trabalham na feira Eles já estão incluídos A feira Não é só pescado No dia da feira Vai estar funcionando também Vendas de temperos Hortifrutis É um dia mais especial Da venda de peixe Porque também A colônia de pescadores Do Jupiá Também participa Com bastante Comerciantes Aqui na feira Ou seja O diferencial Realmente Dessa oitava edição Será a pechincha E a variedade De pescados Isso A variedade De pescados A pechincha E a data Que é na quinta-feira De manhã A partir das 5 da manhã Até as 13 horas da tarde Agora Edivaldo Para maiores informações Os pescadores Podem entrar em contato Em algum telefone Ou pode vir aqui Diretamente Falar na coordenação Pode vir aqui Diretamente Na coordenação Traga Os comerciantes Que não são inscritos Aqui na feira central Tragam O seu comprovante De residência E documentos Pessoais Para que Nós podemos fazer O cadastro dele Para participar da feira Pois é Já que estamos falando De semana santa A páscoa Deve movimentar Aí 256 milhões De reais Em todo o Mato Grosso A maior parte 135 milhões Devem ser investidas Em produtos Da data E outros 121 milhões Dos tradicionais Óvulos de Páscoa Em Três Lagoas A data Deve injetar 9,7 milhões De reais Na economia local Segundo o levantamento Realizado pelo Instituto de Pesquisa E Desenvolvimento Da Ficomércio E SEBRAE 5 milhões E 100 mil Reais Serão gastos Com presentes Enquanto que 4 milhões E 600 mil Reais Em comemorações O valor médio A ser gasto Com presentes Nesta Páscoa Será de 139 reais E em comemorações 148 reais Segundo a economista Da Ficomércio Regiane Dedé Neste ano A data deve Movimentar 19% a mais Em relação Ao ano passado Este ano A Páscoa Irá movimentar Na economia Do Estado De Mato Grosso Do Sul 256 milhões De reais E Três Lagoas Contribui Com 9,77 Milhões De reais Este valor De Três Lagoas É 19% Maior Que o ano De 2022 É um valor Significativo Para o município Tendo em vista Que esse valor Ele está dividido Entre O montante Que as pessoas Irão comprar Presente E o montante Que as pessoas Irão comemorar Comprando aí O seu pescado Ou a sua carne Para churrasco Mas Comemorando Esse Período Festivo Mas Em Três Lagoas As pessoas Pretendem Comprar Mais Presentes Do que Comemorar Nós temos 56% Da população Querendo Presentear Contra 48,69% Da população Pretendendo Comemorar E este valor Está dividido Entre Compra de Ovo De Páscoa Compra De Chocolates É um momento Muito oportuno Para o Comerciante O empresário Esperar Este consumidor Que na grande Maioria Pretende Comprar Presencialmente De acordo Com a pesquisa Da Fê Comércio 73% Dos entrevistados Pretendem Comprar Os ovos De Páscoa Em lojas físicas E pagar A vista Isso mesmo A maioria Compra a vista Não compra Em parcelado A maioria Compra a vista Mesmo Cartão débito É difícil O mercado É difícil Parcelar Também Ovo de Páscoa No cartão Então a maioria É a vista Mesmo Para este ano Quem for Comprar ovos De chocolate Vão ter Que desembolsar Um pouco Mais Teve Reajuste De 10 a 15% Mas em dia Só veio Três marcas Por enquanto Temos a Nestlé E tem a Lacta Ainda Para chegar Se não me engano Já chegou A Lacta Já E a gente Não abasteceu Ainda Mas está Para abastecer Acabamos Descarregar Ali agora O pessoal Que for Comprar Este ano Vai pagar Um pouquinho Mais caro Vai Um pouquinho Não tanto Porque ovo de Páscoa Não foi feito Para adultos Mas é para criança Mesmo A gente passa Que fica doido Que veio ovo de Páscoa O preço dos ovos São bem variados 70, 80 Tem uma baratinha De 40, 50 Varia os preços Vai até 129 Isso Aquele ali Que você já viu É o mais caro É o mais caro Geralmente as pessoas Compra com antecedência Ou mais próximo A Páscoa A maioria pega Com antecedência Na última Dois de dia Última Fica todo mundo Doido procurando Não acha Já é difícil Vai rodar o comércio Atrás de ovo de Páscoa Mesmo com o reajuste O comerciante José Leal Diz que vai comprar As coisas estão todas Sendo reajustadas Também O ovo de Pásco Até que não deveria Ser reajustado Pela Assim Pela tradição Da família Que muitas crianças Que gostam E por exemplo Eu mesmo A minha filha Traz ovo de Páscoa Para mim E cobra para mim Pai, meu ovo de Páscoa Ela tem 32 anos Então E as criancinhas Que são mais pequenininhas Que gostariam De ganhar o ovo de Páscoa Mas mesmo assim Eu ainda pretendo Comprar uns 3, 4 ovos de Páscoa Para mim Doar Para alguém Que vai Não importa quem seja É uma tradição Também que a gente faz Porque a gente tem que olhar Pelo nosso próximo E eu acredito Que está assim Um pouco pesado No bolso brasileiro Mas tem tanta coisa Pesada por aí Então Mas a gente vai ter que Ceder um pouco E ceder a tradição Também Para não deixar passar em branco A professora universitária Cristina Maldonado Não está muito afim De gastar com ovos de chocolate Neste ano Eu acho que não Eu vou ver ainda Mas estão um pouco caros E está difícil Para a gente Mas às vezes a gente Vai comprar Daquele produtor Local Não das grandes marcas Mas aquele vizinho Que faz O ovo caseiro E tal De repente Desse aí Eu compro O que? Meu ovo de Páscoa Oxe Oxe Não é agora não Vamos de participações Vamos Tem duas fotos Do WhatsApp E depois tem o Facebook Ah nós vamos de fotos Então primeiro Foi isso que estou dizendo Para o diretor Eu falei duas fotos E o senhor fica aí De brincadeira Para Vamos de Facebook Oh gente Olha isso Cultura FM Cultura FM Marco o show A Tereza A gente já tinha A gente já tinha falado O comentário dela O Ribamar também está aqui A Tereza Bom dia Maré Cadê as sirenes Que ia acontecer Na barragem do Jupié Vocês tem alguma informação? Ela tinha falado Sim, tocou Tocou de manhã Eu vi uma pergunta Mais sobre a sirene Mas estou assistindo Só que eu moro aqui No Guaporé 2 E não ouvi nada Ô Tereza Não tem problema Se você não assistiu No Guaporé não dá pra assistir não Não dá pra ouvir não É longe Não é tão perto Jardim Guaporé Não é? A sirene Só deu pra ouvir Que na região ali do Jupiá Ah tá, entendi Entendi Você ouviu? Você ouviu? Não ouvi Também não ouvi Mas aconteceu A Mari A Mari Ouviu a sirene do Jupiá A Mari ouviu Não Ela escuta as trombetas do Apocalipse na madrugada Não, não Não, é o seu Zé buzinando Ela ouviu Nossa, como você é legal, né? Você é muito legal, cara Nossa Olha o que a gente tá falando Vamos Vamos aqui com os outros comentários Não, tem a cada ali Vamos lá embaixo A Isaura Rodrigues também mandou bom dia pra gente O Benedito Odinei Oliveira Vamos lá Bom dia, Israel e Mari Bairro Jardim das Américas Benedito, um abraço pra você Obrigada aqui pelos comentários Isaura também Tereza Olha a foto aqui do Flamengo Flamenguista Ih A Isaura, bom dia Agora sim muda aí Agora sim acabou, né? Isso Lá no JP News O Florizal do Quirino Boa tarde E a Rose Moreira também Boa tarde Boa tarde pra vocês Obrigada pela audiência Pelo carinho Muito obrigada Obrigado pela audiência Mas e as fotinhas, dá? Ah, vamos Acho que dá, Mari Vamos de fotos Quem mandou pra gente? Olha, foi a Cíntia Quem mandou pra gente? Mandou um almoço gostoso pra gente aqui Divertido O almoço, o almoço O almoço ela não mandou, né? Mas ela mandou a foto do almoço Maravilhoso Pra gente, por favor Pra gente Tcharam Ô Cíntia, deixa eu te perguntar Você é do tipo de pessoa que coloca ketchup e maionese em tudo? Eu tô vendo que tem aqui, né? Não sei se é um molho Eu acho que é ketchup e maionese Porque eu amo ketchup e maionese em tudo Com comida Parece que é um boboque Calabresa Que delícia Calabresa fritinha Suquinho de laranja Um suquinho Que delícia Adorei, Cíntia Um abraço pra você E tem o seu filho também Você sempre manda, né? O André Guilherme Ela fala que eu sou legal, né? Mas olha aí O diretor não faz isso com o nosso amigo Israel Espíndola Quem mandou essa foto? Diga-me, quem mandou? Não sei Marcelo Herrara Marcelo tá acompanhando a gente Grande, Marcelão Obrigado pela participação Bom dia, Israel e Mari Vocês alegram o nosso dia Além de nos deixar muito bem informados Deus abençoe todos vocês Aqui é o Marcelo Herrara Do Jardim das Oliveiras Marcelo, um abraço pra você Gente, mas o que que tá acontecendo? Você tá brigando comigo? Alguém leva pra casa? Pode ligar aqui pra mim Agora quem quer levar? 9-9-2-34-4-5-39 Não pode ligar Não, ah, o Ricardo tá falando que não pode ligar Mas essa ligação pra levar o Israel Eu vou atender Vai, liga aqui alguém Vamos Vamos? Vamos Tchau, gente Obrigado pela... Não! Não é tchau Ainda tem pulseira de prata Por favor Já, já Quem ama cuida Por isso nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 6735240730 Ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas Peça já seu cartão Sete Farma e tem até 45 dias para pagar Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade Você quer comprar produtos de limpeza com qualidade e preço baixo pra sua casa, comércio ou indústria? Vem pra Foco Limpe Aqui você encontra produtos com máxima qualidade para limpeza em geral Higiene pessoal, automotiva, tratamento de pisos e piscinas, cozinhas e lavanderia Vem conhecer a loja na rua José Milcar Congro Bastos, número 801 Ou pelo Televendas 99288-6822 Ao adquirir o MSCAP você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande Cedendo o direito de resgate Com o MSCAP seu sonho pode virar realidade No MSCAP é mais fácil de ganhar Aqui você conhece os ganhadores Compre já o seu MSCAP no ponto de venda mais próximo Esse você conhece, esse você confia Neste domingo tem, do primeiro ao terceiro sorteio, uma moto Honda em cada No Super Giro, 30 prêmios de mil reais E no quarto sorteio, um Nivus, mais 20 mil MSCAP, ajude e concorra Queima de estoque das lojas G São vários produtos com até 50% de desconto Confira! Conjunto com 10 potes de R$19,99 por R$9,99 Caixa organizadora 56 litros Só R$29,99 Espelho Triax 51 por R$1,11 Com moldura Apenas R$79,99 A loja G queima o estoque Ainda parcela suas compras em 12 vezes Sem juros nos cartões Loja G De volta com pulseira de prata Olha só a baixaria Bom, vamos seguir por aqui falando das ocorrências policiais Porque o homem busca informação sobre o FGTS Isso Ele foi até o banco Chegou lá Boa tarde, senhora atendente Queria saber sobre o FGTS Aí quero sacar e gastar à vontade Aí a atendente fala pra ele Deixa eu ver Olha Já sacaram pro senhor Sacaram R$10.000 O povo tá com dinheiro, né? Um perde R$100.000 O outro perde R$10.000 Onde tá esses R$1.000? Ele Que tá lá na árvore Na frente da delegacia Cuidando Albert Silva Pois é, Israel A gente continua com as ocorrências Das últimas 24 horas Aqui em Transagoas Porque ontem Um homem de 53 anos Ele procurou a segunda delegacia De polícia civil Aqui do nosso município Pra registrar aí Um boletim de ocorrência Vítima de golpe O que aconteceu? Ele contou Que foi até uma agência bancária Aqui em Transagoas Foi se informar Sobre o fundo de garantia E aí ele teve como resposta Da atendente Que já haviam sido realizados Sacos No valor de R$10.000 Foram dois sacos E portanto Tem um prejuízo aí De R$20.000 A atendente disse Apenas que os sacos Foram feitos Utilizando aí O seu nome E que as transferências Foram da agência Que ele é cliente Já há um tempo Para outros bancos A funcionária do banco Também informou Pra ele fazer aí Um boletim de ocorrência Pra tentar identificar Quem foi Que fez esses sacos No valor aí De R$10.000 Cada totalizando R$20.000 Aí Pra ver se consegue Identificar aí As pessoas Que retirou esse dinheiro Tá aí Um tremendo de um susto Esse senhor aí Vai na expectativa De que vai receber Esse dinheiro E aí Quando chega na agência bancária Se depara aí Com todo esse prejuízo Portanto Muito cuidado Porque essa semana Foi muitos golpes Aqui Entre as aguas Zero espíndola Difícil hein gente Que coisa Que coisa Vem pra cá Hoje Quinta-feira Quero mostrar pra você Este veículo Boa tarde Senhora Mari Verdã Bom dia Ainda não Onde eu sei Você já almoçou? Desculpa Vamos falar Dessa bike elétrica Aqui menina Aqui na três Aqui na três Aqui Mostra aí Pode falar Não Você agora subiu Numa bicicleta Elétrica Que você queria levar Que você queria levar pra casa Porém você não pode Mas que o pessoal Que o pessoal que está em casa pode Olha só Na última sexta-feira de março Nós vamos sortear esta bike elétrica E você está esperando o que Para participar O que O que O que Fala pra mim o que Conversa comigo O que Ó diretor Tem que pegar o cabo lá Que a bateria está acabando Onde você está vendo a bateria? Aqui ó Piscando aqui Porque além dessa luz de LED Ela tem um painel digital Que acusa Quando a bateria está carregada E claro Também mostra Quando a bateria já está Quase sem carga E a velocidade Também Seu Ricardinho Ela mostra a velocidade Aqui Ou seja São três níveis de velocidade Tem um botão bem aqui Assim ó Um Dois Econômica Dois Intermediário Três Sport E aqui Fica o acelerador Dela Acabou Sério? Acabou a bateria Olha Tchau Não Tchau não Fica aqui Mas se acabar a bateria Você pode pedalar também né Pelo amor de Deus Claro né Por favor Ó Para de preguiça Bom gente Além dessa bike elétrica Tem 500 reais pra vocês Então é muito fácil Pega o seu celular Escaneia esse QR Code Que está aqui na sua tela Vai abrir Aparece um link em amarelinho Você clica nele Vai parar direto No nosso portal RCN67 Lá Está todos os nomes De todas as empresas Que estão participando Dessa promoção Vou desligar Que está acabando Viu lá O que você vai precisar Comprar né Alguns serviços Enfim Passa na loja Compra E pronto Você já está participando Lá o atendente O vendedor Vai te informar né Como que funciona Como que faz lá Para escanear também O QR Code Que é a mesma forma Desse que está aqui Exatamente Então não tem Não tem Mistério Isso aí Muito obrigada Não tem erro Só chegar lá E participar Boa sorte Amanhã tem mais um sorteio Aqui de 500 reais E na semana que vem Tem a bicicleta Exatamente A terceira Obrigado Obrigado O que foi É que você falou Obrigado E fez assim Eu fiquei aqui Mas você falou Obrigado É a segunda vez Você que falou Obrigado Eu falei Obrigado Não Não tem mistério Você falou assim Obrigado É obrigado Isso mesmo Obrigado por me salvar Hoje Às vezes Pode Nós estamos na três ainda Bora participar Então que dá tempo Daqui a pouco Nós já estamos na reta final Do TVC agora Você já almoçou Ainda não? Calma Segura a emoção Acabou o TVC Dá uma descansada Vai ao centro Tem posto de gasolina Ótica Lanchonete salgado Marmitaria Farmácia Sorveteria Sorveteria Materiais de construção Imobiliária Pois é Gente Não tem como ficar de fora São vários segmentos Para vocês comprarem Participarem Concorrerem Israel Eu só tenho 10 reais Aqui na carteira Vai lá comer um salgado O chupum picolé Já está concorrendo Isso aí O Zé eu tenho Tenho 100 reais E hoje é aniversário da patroa Leva ela hoje à noite Na pizzaria Faz aquela média E ainda concorre A uma bicicleta E 500 reais Isso mesmo É Esse não sou eu Que te orientar Hein chuchu Por favor O cara estava com preguiça De cozinhar O cara estava com preguiça De cozinhar Pediu a marmita Papum Vocês sabem que essa história É verdade né É A esposa A esposa não queria cozinhar Falou tô cansada Trabalhei demais Cansadíssimo Então vamos pedir uma marmita Pediu uma marmita Peça aí Uma marmita pra nós Vamos pedir Pronto Pediu Participou Preencheu E levou uma bike Viu Olha aí Fica aqui Fico Te aguardo Beleza Porque agora Porque agora Nós vamos falar de um grupo De capoeira Atleta do bem Que irá realizar Um evento especial Com uma roda de conversa Em alusão ao mês das mulheres O encontro será realizado Neste sábado E a entrada é gratuita Quem traz as informações É a Beatriz Benedetti Este sábado A partir das 6 horas da tarde O grupo de capoeira Atleta do bem Vai estar realizando Um evento Em alusão ao dia Internacional da mulher Hoje eu vou estar conversando Com o mestre Mário Marcio Ele vai estar explicando Um pouco mais pra gente Sobre como vai estar funcionando Este evento aqui na cidade Então Mário Muito obrigada Por estar aqui com a gente hoje E a primeira pergunta Eu queria saber Qual que vai ser o tema Deste evento Eu quero agradecer a oportunidade Mais uma vez A imprensa local Dando todo o apoio Para que a gente possa Estar divulgando As ações da escola Atleta do bem O tema é esse Focar na força de vocês Na força da mulher O evento chama Protagonismo Feminino É uma forma Que a nossa escola Teve de homenagear Principalmente A força das mulheres Da nossa escola A capoeira Praticamente Ela é um esporte Dominado por homens Só que dentro Da nossa escola Nós temos grandes mulheres Mulheres muito fortes Professoras Instrutoras Monitoras Então esse evento O foco é esse É honrar as mulheres Fazer com que elas Realmente Sejam as protagonistas Elas já são Durante todo o ano Mas nesse mês Em particular A gente quer fazer Essa honra Para cada uma delas E o que vai estar acontecendo Neste evento Para quem quiser Participar É aberto a todos Só entrada gratuita Até gostaria muito Que todas as mulheres Se fizessem presentes Se fizessem presentes O foco é pegar Que cada uma fale Daquilo que ela acredita Por exemplo Nós temos uma mulher Nós temos uma das nossas alunas Que ela adota crianças E a criança fica com ela Por um tempo E depois quando dá a adoção Ela entrega a criança Para a adoção É um trabalho lindo E ela vai estar falando Sobre isso Nós temos alunas Que são acadêmicos De educação física Professora de educação física Então cada uma Vai estar escolhendo Um tema E falando sobre aquilo Cada uma vai falar Sobre aquilo que domina E os assuntos serão vários Mas sempre o foco Valorizando e colocando A mulher como protagonista E para quem quer participar É só chegar a participar Precisa contar também Uma história Pode ir realmente Só para escutar Essas outras palestras Vamos dizer assim Como que vai estar funcionando Pode Pode ir para escutar Pode participar E deixa aberto E deixa aberto As mulheres que forem E de repente Tem uma história de superação Uma linda história Para compartilhar Vai lá Entra nessa roda de conversa E vamos lá Falar sobre essa força De vocês mulheres Que estão realmente Fazendo a diferença Hoje Na sociedade Então está aberto Quem quiser Pode ir Tanto para ver Tanto para assistir Ou se quiser participar Também Chega lá na hora Levanta a mão E vamos participar Um evento O foco vai ser Vocês E a gente falando Claro Da escola de capoeira Vai ter alguma demonstração Lá para o pessoal Que está querendo assistir Sim Inclusive dentro Da programação Tem várias Tem várias partes Teóricas E práticas Inclusive As meninas Que vão dar aula Elas vão dar aula Para nós E não vai ser Uma aula feminina Só para as mulheres Vai ser uma aula feminina Para todas as pessoas Que chegarem lá Para os homens Para os mestres Para os mestrandos Para os professores Mais uma vez O foco é Vocês Para nós Mostrando a força Que vocês têm Então quem ficou interessado Onde é que vai estar acontecendo Esse evento agora Neste sábado Lá no salão multiuso Para quem não sabe Aquele salão novo Ali na frente Da praça Senador Rami Stebet Ao lado da antiga estação É um salão novo Salão multiuso A partir das 18 horas Contamos com cada um de vocês Homens e mulheres Tá? Certinho Mário Muito obrigada Por estar esclarecendo Então para a gente Como vai estar funcionando Este evento Então é isso Como o Mário mesmo falou Fica aberto aí O convite para toda a população Não só as mulheres Mas os homens também Que estão querendo participar E ver aí Essa roda de conversa Também com algumas atividades Fica à vontade O evento é gratuito E vai estar acontecendo Este sábado Aqui em Três Lagoas Eu volto ao estúdio Que bacana, hein? Gostei Legal, também Vamos para um rápido intervalo Tomar uma água Vamos tomar uma água Daqui a pouco tem mais TVC Agora Já é a reta final Mas ainda tem ainda A saideira E você não sai daí Precisando alugar Vender ou até uma consultoria Para imóvel particular Ou comercial Fale agora mesmo Com o Van Jamelo Há mais de 18 anos No setor Oferece todo o atendimento Necessário Para a sua negociação De forma fácil Rápida e segura Experiência com financiamento E grande habilidade Para resolver documentações Imobiliárias Van Jamelo Fone Watts 67 2104 3571 Cresce 3199 Barra MS Pensou em corretora De imóveis Pensou em Van Jamelo Liquida já Todimo Semana do consumidor Com até 51% De desconto Porcelanato 83 por 83 Retificado Só 59,90 Impermeabilizante Quart Solite Tec Plus 1 Por 79,90 Embutido de LED 18 watts Por 19,90 Comprem até 10 vezes Sem juros do cartão Vitroalumínio branco Por 249,90 Kit em sepa Tema pronto para instalar Por 899,90 Liquida já Todimo Só esta semana Ao adquirir o MSCAP Você ajuda o Hospital de Amor De Campo Grande Cedendo o direito de resgate Com o MSCAP Seu sonho pode virar realidade No MSCAP É mais fácil de ganhar Aqui você conhece os ganhadores Compre já o seu MSCAP No ponto de venda mais próximo Esse você conhece Esse você confia Neste domingo tem Do primeiro ao terceiro sorteio Uma moto Honda em cada No Super Giro 30 prêmios de mil reais E no quarto sorteio Um Nivus Mais 20 mil MSCAP Ajude e concorra Quem ama cuida Por isso nós da Farmácia Sete Farma Cuidamos de você Precisa de algum medicamento E não pode sair de casa Entre em contato com a Sete Farma No número 6735240730 Ou no WhatsApp Que está aparecendo na sua tela E faça seu pedido Entregamos para toda a cidade De Três Lagoas Peça já seu cartão Sete Farma E tem até 45 dias para pagar Farmácia Sete Farma Sinônimo de economia e qualidade Carnaval de ofertas Carnaval de ofertas E aqui na Gambarato Preste atenção que eu preparei para você Nós temos bicicletas elétricas Com desconto Temos a Duos Compte completa Temos também A Scooter Também com promoção E lembre-se Não acabou por aí Olha só Nós estamos sorteando Uma Aro 29 Para você Nesse Desconto Nessa promoção Então galera Aproveite O Carnaval de ofertas E lembre-se Nós parcelamos no boleto Até Primeira parcela Até 60 dias Então vem para a Gambarato Promoção válida Para as nossas Três lojas Carnaval de ofertas Para você De volta com o TVC Agora Nesse clima amistoso Olha Vocês teriam que assistir Além do TVC agora Os bastidores Meu Deus do céu É né É Eu que o diga Tá de castigo Tem uma saideira aí Para nós Tem? Tem Nossa Olha aqui Olha aqui Olha aqui A menina do marketing Atenção Isabelle Le Rancão Um abraço Para você Foi a mamãe Que mandou Olha que foto linda Como que é o nome Do doguinho Débora Nem parece né Quem vê essa foto Assim fala Olha que moça Bonita Simpática né Aham Pois é A mãe da Isabelle Chama a Débora É Você não sabia não? A mãe dela é a Débora Tá vendo diretor Olha já ia brigar comigo Vai diretor A Isabelle Olha aí Olha O seu Rancão Seu Rancão Que esteve aqui Pastor Jefferson Esteve aqui com a gente Ah foi nesse dia Que pessoal Do Da Coral Coral Isso é verdade Vieram aqui Da cantata É que vale A segunda Para a terceira Tá falhando Mas se pisar bem Na embreagem Ela vai Eu te entendo Aquela hora você me ajudou Aqui né E meu tá falhando também Mas um abraço Para vocês Viu Muito obrigada Muito obrigada E um beijo Para a família Rancão Isabelle Isabelle Ai ai Acabou Já Já Vamos ficar mais um pouquinho Olha o que que é isso O que que é isso Ricardo As pessoas de casa gostam da gente Eu hein Gente obrigado pela companhia Uma ótima tarde Uma ótima noite Para você que está acompanhando A reprise Amanhã é sexta-feira Tem Ou se tem Amanhã sextou já hein galera Então beijo para vocês E até amanhã Tchau 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 Tchau.